Qual é a forma correta de dizer an die wand ou an der wand? Hallo Yalim, aqui é o professor Ricardo e hoje eu quero esclarecer uma pergunta que me fazem muito. Primeiramente, nós precisamos saber qual é o artigo da palavra wand, e é die, die wand. Ah, então eu vou sempre falar die wand, professor. Nein, não sempre. Porque quando usamos a preposição an, precisamos declinar o nosso artigo para um dos casos, acusativo ou dativo. Calma, quebrar a sua parede agora não vai resolver o problema. Eu vou te ensinar uma dica para você nunca mais ter dúvidas na hora de declinar. Los geht's! Se o seu objeto vai se movimentar até a parede, por exemplo, Ich hänge das Bild an die Wand. Como existe um movimento, dizemos então com a declinação no acusativo. Die permanece die. Caso o seu objeto já esteja parado na parede, nós vamos dizer Das Bild hängt an die Wand. Agora com a declinação do dativo. Die vira der. Então lembre-se, se você tem um movimento, você vai declinar no acusativo. Se está parado, declina no dativo. Se você gostou dessa tip, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que precisam ver esse tipo de conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho para te lembrar quando tem vídeo novo aqui no canal. Wir sehen uns. Tschüss!